Fala meus amigos, tudo certo? Tudo beleza? Galera, seguinte, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Marvel's Spider-Man Remastered, né? E bora lá pra próxima missão da história. Já estamos aqui perto, já deixei adiantado aqui porque tava meio longe. Eu deixei uma parte adiantada e vamos lá, direto pra história, né? Se você é novo no meu canal, se inscreve aí, ativa o sino e deixa o like pra tá me ajudando. Abre. Olha, de certa forma... De certa forma, já estamos encaminhando para o final, né? Porque... Eita! Porque, ó, só falta o Martin Lee e o Octopus. O Martin Lee a gente já vai pegar ele agora. Opa! Então, assim, se tá faltando só os dois, obviamente estamos nos encaminhando para o final. Opa, esquiva! A esquiva existe, amigo. E ela será usada para o bem. Não, aranha. Deu bobeira aí, amigo. Deu bobeira, hein? Finalização. Tem mais um aqui do lado, tem mais um aqui do lado que vai levar a finalização também. Tem você. Finalização, finalização, finaliza ele não... Por que a finalização não funcionou em você? Porque tinha ali finalização para usar. Não gostei. Já era. Cadê? Você que tá atacando o míssel aí? Não, não é você, não. Ah, é você que tá atacando o míssel aí, né? Bonitão. Cheguei, amigão. Já era. Com certeza não. Opa, tô sem finalização no momento. Opa! Opa! Espera aí, Spider. Já era você. Vamos ligar o foco aqui para poder gerar mais foco. E conseguir fazer mais finalizações. Finalização. Já vira a câmera? Não, esse aí finalização não. Queria que a Sable me desse uma folga. A gente devia estar do mesmo lado. Você, finalização. Esses caras que voam aqui são a minha preferência, geralmente, para fazer a finalização, né? Opa! Espera aí, Spider. Ele vai atirar uns negócios aí, Spider. Não é nele não, Spider. É no que tá voando, amigão. Foi. Conseguimos. Os demônios e a Sable já eram. Vou atrás do Lee lá dentro. Por que é tão pesada? Você atacou meus ônibus. Destruiu meus equipamentos e custou milhões ao meu cliente. Me dê um motivo para não te matar agora. Olha, eu não gosto de você nem você de mim, mas o Lee tá com o seu cliente nesse prédio agora. Ele vai morrer se não fizermos nada. Podemos nos enfrentar ou enfrentar o Lee. Os dois não dá. A gente tá de boa? Me ajude a proteger o Norman. Depois disso, eu não garanto nada. Então, tá bom. O Lee tá descontrolado. Proteja o Arthur. Eu falo com eles. Volte, amigos. Tá bom, Lee. Chega de fugir. Pra trás do Lee. Cara. Mas que loucura. O Martin Lee que eu conheço tem que estar em algum lugar. O homem que fez o Lee. Pra cima ou pra baixo? Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Aparentemente é pra baixo. Cara, eu ia comentar o seguinte. Eu não tenho nada... Com a... A gente da Sable ali, né? Nenhum problema. Mas me incomoda o fato do Homem-Aranha ser tão forte, cara. E ela derrotar o Homem-Aranha todas as vezes que ela encontra ele. Tão facilmente. Me incomoda demais. Raposa, você tá sendo machista. É porque ela é mulher. Não, não é? E por isso. Eu tô explicando. Pelo poder que o Spider-Man tem. O cara levanta colunas. O cara levanta, tipo... Um monte de coisa. Tem super força. Sentido aranha e tudo mais. E uma relice mortal. Que eu não sei se ela tem poderes. Consegue derrotar ele tão facilmente. Então, eu acho meio... Meio difícil de acreditar. Onde é você? Meus pais morreram por minha causa. Pelo que o Osborne fez comigo. Você é mais do que o seu passado. Não deixe ele te controlar. Eu fiz de tudo pra deixar meus pais orgulhosos. Honrar o legado deles. Mas pra honrá-los mesmo. A justiça deve ser feita. Não vou te deixar fazer isso, Martin. Bom, agora só dá pra ir andando. A dor do Lee. A raiva. Estão alimentando o poder. Momentos antes. Essa é a única amostra. Essa é a única amostra. A raiva é a única amostra. Não! 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 Olha, eu já pedi desculpas. Foi um acidente. Eu só queria te ajudar. Você não ajuda ninguém. Você só usa. Isso não vai trazer seus pais de volta. Por que você insiste em tentar salvar esse lixo humano? Eu quero salvar você, Martin. Não deixe a vingança ganhar. Lute! Vamos lá, amigão. Pode vir. Pode vir. Sem problemas. Deixa eu me afastar, porque eu acho que ele vai se recuperar. Ih, as teias não funcionam. Vou ter que achar algum objeto pra jogar nele, no caso. Ou esperar ele se cansar, né? Porque eu acho que a magia dele também cansa. Opa! Opa! Ô, rapaz. Tá lento. É, agora eu que fui lento. Agora, ó. Cansou. Então, tipo, dá pra atacar ele com objetos ou quando ele cansar. Esse ataque aí eu esqueço que tem que fugir. Não dá pra... Não dá pra... Não dá pra fazer nada. Agora. Usar o foco. Cansou. Não. Não desiste, Mark. Você pode superar isso. Não! O Osborn deve sofrer! Venham, amigos. Você pode vencer o demônio, Marte. Vencer o demônio? Eu sou o demônio! Agora eu acho que tem que esperar ele cansar de novo. Muito provavelmente. Pode vir. Um demônio grande. Pronto. Agora cansou. Esse seu rainho de energia não vai fazer nada em mim, amigo. E nem adiantou. Deixa eu me afastar. Calma aí, amigo. Eu tô tentando... Fazer as coisas aqui. Boa, agora! Aí eu desviei, jogo! Você tá mentindo, jogo! Agora! Eu tô tentando... Agora! Agora. Falta pouco. Caraca, me acertou ainda. Agora. Ah, não vai me acertar, não. Na verdade, eu que vou te acertar. Eita, não deu tempo. Agora. Bora. Hmm. Pensamento positivo. Inútil. Ah! Ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah 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 Essa sua expressão Você nem imagina como é satisfatória Pronto pro ato final? Ei! Ei! Cadê o Otto? Sumiu. Não se preocupe com ele agora. Ele precisa de um hospital. Não. Hospital não. Festa. Não deu. Preciso falar com o médico-chefe. Não tem médico aqui. Quem cuida daqui? Eu, em geral. Tá bom. Já faz um tempo, mas eu vou me esforçar. Preciso de máscaras, luvas, qualquer coisa esteja. Me agradeço. Obrigado. Me agradeça, ficando vivo. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Ele vai viver Mas deve descansar Ai, vai com calma Cadê a mãe? Disseram que pode ser a qualquer momento Aonde você vai? Eu tenho que achar o horto Ele tá com a Tissouro Eu não sei se consigo vencer Talvez não Talvez o Spider-Man precise da ajuda do Peter O Peter ajudou a construir os braços, lembra? Se alguém pode achar uma fraqueza, é ele Pega ele, Estigrão Hum Tá bom Não Não, não é essa Acho que é essa Não O cerne da questão É o nome da missão Eu vou esperar Porque com certeza alguém vai ligar pra ele já já Ou ninguém vai ligar Não parece que ninguém vai ligar não Galera, é o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui A gente vai finalizar no próximo Eu acredito que a próxima missão é a última do jogo Antes do final da história Se você quer continuar acompanhando Like, se inscreve Ativa o sino Me segue lá no Instagram Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Poxa Acho que vou sentir falta de você e dos seus assassinos Então galera Só corrigindo aqui Antes de eu finalizar de fato O vídeo era pra ter finalizado Só como ela ligou Eu deixei ela falando ali Eu gosto da personagem da Sable É Silver Sable Acho que é o nome dela, né Que acho que nem fala o nome dela Mas é Silver Sable Acho que é Eu gosto da personagem Só que toda vez que ela aparece O Peter apanha pra ela E tipo Eu acho meio difícil Não impossível Não é impossível Não entenda isso Mas Alguém tá tentando me atacar aqui Mas meio difícil Alguém que não tem um soro de super soldado Igual tipo por exemplo A Viúva Negra Ela tem um soro de super soldado Talvez ela conseguisse combater o Spider-Man, né Agora uma humana qualquer Né, de certa forma Eu sei que ela é treinada e tudo mais Mas cara O Peter é forte Tem um sentido aranha Tem um monte de habilidades Então Eu não consigo acreditar Que ela conseguiria combater o Spider-Man De igual pra igual, né De certa forma Mas enfim Esse vídeo vai ficando por aqui Vamos terminar a história No próximo Se você gostou Deixa o like Se inscreve Ativa o sino E também me segue no Instagram Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau